Qual o seu problema? Fala com a rapaziada aí, mané. O Posto 9, aquele ruivo do caralho, aquela Iune do caralho, tiraram o anda com a gente, pegaram a porrada de carro, ficaram batendo. Deixa eu só fazer uma correção aqui, a gente não tem certeza se é o 9 ou se é o 19, mané. Quem falou pra gente foi o Bueno. Eu acho que é 19, hein, Bebel. A gente passou, tava o Postura e o Cleópatos 2 na horizontal, lá na estrada, lá, e o Bueno falou que foi essa galera aí, do Posto da Iune. Na dúvida, a gente vai na sorte. Se não for um, pode ser o outro, entendeu? É a porra mesmo, entendeu? Se a gente comer um na porrada, a gente come o outro, não problema nenhum. O erro pode acontecer, bem provável, mas deixa com Deus, que Deus perdoa a gente, mas enfim. Pera aí, pera aí, essa galera aí, é a galera do Gibi? É a galera do... é a Iune, é a Iune. Então, mas ela anda com o Gibi, um de cabelo azul, numas motos? Pois é, pois, é ele mesmo. É ele mesmo. Porque quando eu encontrei o Postura Desmaiado lá perto da cadeia, eles vieram, desceram da moto, começaram a meio que zoar o Postura, só que eu não sabia de porra nenhuma, né? Falar, ah, deixa eu fazer uma respiração boca a boca nele, tadinho dele, tem cara de ser tão novinho, tá... Aham, ficaram sacaneando ele. Caralho. Quanto tempo, moleque. Meu sangue tá fervendo nessa porra. Pô, aí galera, tô procurando aquele terno azul aí, sabe alguma loja que tem aí? Tem não, filhos. Meu sangue tá fervendo nessa porra. Calma aí, calma aí, calma aí. 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 Calma aí, calma aí. Amor Winkel. Calma aí galera. Tô normalizando pô, pelo amor de Deus mule. Hakara, rapaziada. Junta aqui, junta aqui. Olha pro Vanilla a gente a faz o teste, seu jacarar. Sobe aqui, joxaria, no palco. Sobe. Sobe aqui no palódio, só sobe no palanque quem for falar. Só sobe no palanque eu vou falar. Dejante eu falar que... Não precisa falar o palanque... Que não và a não dá nunca hei né? Eu vou falar que só vamos reú Roberts aqui. vai ficar muito longo, vou ficar puto com vocês. Irmão, posto 9 ou pode 19? Na dúvida a gente vai no 9. O 19 não tem nada não, o 19 não tem nada não, já fui lá. Então é o 9, então o 9. A gente chega lá... Vamos então no 9? Mas dá pra ir andando porque tá todo mundo fudido sem carro. Todo mundo fudido sem carro, mano. Vai todo mundo correndo, vamos correndo. Cadê? Vamos embora então. Vamos dar uma parinha aqui antes na sabote. Fala aí postura. Isso sim é segunda mole, isso sim é segunda mole. Ó, 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 eu vou falar pra vocês aqui um bagulho. Olívia, Olívia. Consegue me deixar no bicicleta? Pera aí, galera, pera aí, pera aí, meu irmão, pera aí, postura tá falando, caralho. Eu bato no meu peito nessa porra aqui ó, ninguém me faz de danadinha nessa porra não, ué. Só eu, só eu. Agora que eu tô sabendo nessa porra, vai tomar no teu cu, rapá. Calma aí, calma aí, vamos embora, isso aí minha pordita. É o seguinte ó, é o seguinte, ninguém me faz de danadinha nessa porra, agora que eu soube dessa porra, meu sangue perveu, entendeu? Eu vou mandar tomar no cu dessa porra, eu vou matar geral dessa porra, eu não quero nem saber. Vai tomar no cu dessa porra, hein. Vai ter poder nessa porra, hein. Eu tô me estressando nesse caralho. É, eu volto no postura, aí eu volto no postura. Boa, boa, boa. Já vamos fazer a caminhada pra lá, a processão, entendeu, que vai longa. Pô, pegar bicicleta, né, porra. É, porra, melhor a gente pegar uma bike, boa. Vamos lá, eu levo um de cada vez. Me leva aí que eu tô cego, me leva aí que eu tô cego. Leva aonde? De bicicletinha, gostei, gostei de bicicleta, tá ligado? Vamos ali porra, pegar a bike logo. Vamos pegar a que é na frente, porra. Vamos andando, vamos andando. Conseguiu, meu parceiro. Fui levando pro mau caminho, fui convertido esses dias, mano. Caralho. O bataco vazou, chat? Caralho, tiro pra caralho que perto do Vanilla, muito tiro. Caralho. Se... Se apagar na porrada, não vai lembrar ninguém, filho. Peraí que eu vou tirando. Quer comigo, meu bem? Eu queria muito. Tá, a pessoa abastecer primeiro. Vamos ali abastecer. Tá. Lá no posto 9 já? Não quer esperar o pessoal vai junto, não? É, eu quero ir logo pro posto 9. Que eu já consigo entender, mas se tu me... Tu não pode me deixar muito lá de... Entendeu? Pra... Pra o pessoal me ver. É melhor esperar a pessoa ou é melhor esperar o pessoal? Me deixa longe, me deixa longe. Tá, deixa eu abastecer primeiro. Que eu quero ver de longe, entendeu? Eu quero ver e entender como é que tá acontecendo, o que que tá acontecendo lá. Ah, que ele tá lá? Será que o pessoal tá lá? Tá. Desce aí pra abastecer. Que eu não dá pra confiar muito, senão você me rouba e você me deixa a pé. Não, eu jamais faria isso. Tá vendo como é que você... Nunca faria. Nunca faria isso. Nunca faria? Isso aqui é do... Isso aqui é o do teu suor, do teu trabalho. Isso aqui você... Ah, que bonitinho, meu amor. Entendeu? Entendi. Vamos, vem. Ué, mas a gente pode fingir que a gente tá indo lá no posto 9 só abastecer. Não, mas eles vão me ver, eu tô marcado. Ué, mas ele já... Mas você não falou que eles já te pegaram lá, fizeram você ir postura de danada? Fizeram a gente de danada, é verdade. Ah, é verdade, não pode lembrar, eles não lembram de nada, né? Eles, na verdade, lembram, você que não. Eu que não, é verdade. Então eu vou morrer. Ah, eu não podia tá lembrando, gente. Calma, você não tá lembrando. Não sei de nada, não sei. Eu tô indo no posto 9, não sei, de bobeira. Não sei de nada. É que a galera que se meteu de querer fazer isso, eu e eu... Então, é, você tá indo de... Eu tô indo de... Se eles tão falando... Tem um tempão que a gente não faz amor, hein? Oi? Tem um tempão que a gente não faz amor. Ah, é verdade, né, meu bem? Foi de trabalho, né, amor? É, não tem ninguém aqui. Ué? Foi aqui que a gente viu eles? Acho que não... Ah, não, quer dizer, não sei. Não sei se é aqui, não sei o que é, não sei o que... Não, mas aqui é o posto 9. E cadê quem você deixou aqui? Cadê quem você deixou aqui? Eu deixei aqui? É. Eu não deixei ninguém aqui, não. Ué, tu não pegou alguém na garupa? Trouxe pra cá, não? Não, ele veio pro bicicletário. Pô, então eu vou ficar aqui. Vai buscando lá o pessoal. A gente vai tomar esse posto. Se eles tão falando que teve problema aqui, eu vou ficar. Eles tão vindo pra cá já. Mas eu vou te falar, eu preciso... É. Tu tá com o celular aí? Eu tenho um número... Eu acho que eu tenho um número da Iune. Que é o que eles tão querendo pegar. Me empresta aí, rapidinho. Vai me devolver, Cleo? Claro, claro, claro. Fala aí, Cleo. Suave? Suave. Deixa eu te falar, aquele bagulho que eu te falei, eu esqueci tudo, tá? Esqueceu tudo o que você me falou? É, aquele bagulho, eu esqueci tudo. Deixa eu te falar. Como assim você esqueceu? É, esqueci, esqueci. Deixa quieto isso. Tô aqui no posto 9. Tá chamando? Meus amigos... Não, eu tô falando com a Malone aqui. Parece que meus amigos aqui tão com uma treta com o bonde da Iune, tá ligado? Posto 9. Posto 9 vai acontecer uma chacina agora. Posto 9 vai acontecer uma chacina agora. Exatamente. Caralho, que bote errado, irmão. Vem pra cá, todo mundo de faca. Beleza. O posto 9, viu? Caralho, mano. Cadê? Cadê? Cadê o pololo? Então, eu também tô querendo saber. Que que vocês acham de bagulho? De pegar, rapaz. Cleo, patrumei o telefone, Cleo. Bote errado do cara, vem aí. Caralho, o que que houve aqui? Tem ninguém aí? Caralho, hein. Por não dormir, né? Por cê, velho. Bota de notar aqui, pariu, mano. Só esperar, daqui a pouco vem. Então é 19, né? Não. Então, 19, 19, ele é o Dino lá. Tá desativado. Tem ninguém lá, não. Você não tá ligado pra Iune, Cleo? Você não quer ligar? Mas foi lá que esse pessoal tá, mano. Eu não consegui falar, cara. Olha só. Falei que o Malone, o Malone tá vindo pra cá. Que isso, Malone não, mano. Vamos fazer o seguinte, Malone pra esse aqui. Eu vou matar o Malone, hein. Então, vamos matar ele. Vamos matar o Malone de porrada. Vamos matar o Malone de porrada. Vamos matar o Malone? Vamos matar o Malone? Vamos. Caralho, boa, boa, mano. Então vamos fazer o seguinte. Então vamos ficar escondido, pô. Senão a gente vai ficar dando... Não, deixa eu vir, não. Você é da trairagem. Vai conversar, você vai conversar com ele. Ah, bababá, não sei o que. Bibi, bibi. Vá, pô. Fato na cara, não. Tem que sair correndo, esfaquear ele. Quem tá com faca aí? Quem tá com faca? Eu achei que eu ia passar a facada logo, amigo. Acabou, acabou. Eu tô com meu... Não quero mais Malone, não quero mais Malone nessa merda aqui, mas não. Malone é o caralho, meu parceiro. Malone é o caralho, meu parceiro. Mexer com o policial, policial, né? O policial, porra. Toda hora, a polícia, Malone. Papo real, tô aqui tudo, rapaziada. Quem tá com faca aí? Quem tá com faca aí? Quem tá com faca aí? Não, não, não. Ele vai chegar aqui. Vamos fingir fazer uma boa amizade. Fazer uma amizade. Rapaziada. Ah, não sei o que, amizinho, sei o que. Já passa logo, mano. Passa logo. Antes de todo, todo, todo bagulho, vamos ter que cantar nosso hino, mané. Meninas, que tá, vamos cantar. Eu vou falar pra tu, eu vou falar na moral. Viva, 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 viva a morte do meu pau. Eu vou falar pra tu, vou falar na moral. Viva, viva, viva a morte do meu pau. Olha só, Jacaré. Tá aí a faca, cadê a faca? Cadê a faca? Quem tá com faca, bota a faca pra fora aí. Cadê? Só pra gente saber quem tá trabocado aí, por favor, gente. Eu tô atrapalhando aí. Eu já tô atrapalhando aí. Eu já tô atrapalhando aí. É só missão, é só missão, bote. Não, sou do inglês, não. Pô, sou o quê? É bacilo, sou do inglês, não, mané. É faca, cadê? Faca, cadê? 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 Cadê o menor lá do menor lá da seita do paizão? Fiquei preso, preso. Chama lá o cara da seita do paizão lá, gente, por favor. Eu chamo ele, eu chamo ele. Chama ele aí, gente, por favor, gente. Eu sei que eu sei que eu sei que eu estou com você, irmão. Ó, a gente falou um negócio aqui. Tamo com um número bom. Tamo com um número bom de material humano. Vamos dar valor a isso aqui, rapaziada. Vamos distribuir, rapaziada. Vamos distribuir, rapaziada. Seguinte. Tá muita gente aí, Malone tá caminhando. A polícia, a polícia ali, ó. A polícia ali olhando. Tem que ter faca, moleque. Ninguém tem faca aí não. Tupacou, tupacou. Ah, não, Malone. É o Malone. O paizão aqui. Vamos conversar com ele, vou conversar com ele aqui. Ué, bicicleta foi cara, caralho. Viva, viva, viva a morte do meu pau. Pera aí, gente, abre aí pra passar o Malone, por favor. Abre aí, estrala massa. Malone aí. Chegou quem não devia chegar. Puleu. Fala, Cleo, meu lindo. Tranquilidade? Como é que tu tá? Eu tô, graças a Deus. Saudade pra caralho de você, mano. Também, irmão. Também. Nossa, tem um cara aqui que eu considero pra caralho que, olha, o que precisar de mim é você, mano. Sério, mano. Porra, Idem, cara, Idem. Digo mesmo, qualquer bagulho que tu precisar, tamo junto. Queria conversar com você se você vai ter como fazer uma parceria com a gente aqui, que a gente tá com o bonde e tá querendo pegar o bonde que domina esse posto aqui, tá ligado? Uhum. Então, eu queria dizer pra você, primeiramente, que tá todo mundo em paz e que a gente quer qualquer ajuda pra poder depois te dar qualquer ajuda, tá ligado? Cleo, patro, vambora, Cleo. Patro, vambora, Cleo. Por quê? Por quê? Peraí. Peraí, pô. Peraí. Calma aí, tamo negociando aqui. O que que houve? Fala aí, fala aí. Cleo, o que você precisar, você pode colocar meu braço no meio que eu dou meu braço a torcer por você, irmão. Ah, que bonitinho. Tá vendo? Olha esse esse, pô. Que fofo. Balone é amor, caralho. Agora eu vou falar um bagulho. Agora eu vou falar um bagulho. Você me deve um dinheiro, mas eu te amo. Tá ligado? Desce aí pra me dar um abraço, véi. Desce aqui pra me dar um abraço, balonezada. Ah, que fofinho, véi. Deixa eu sair de perto. Pega, 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 pega. Puta. Seus filha da puta. E aí, Cleo, caralho. Tô gastando, tô fazendo, tô gastando, né? É violagem, caralho, pegadinha. Chega aí, chega aí. Chega aí, chega aí, chega aí. Ele tem laudo. Ele tem laudo, pelo amor de Deus. Caralho, porra. Aqui tem laudo, é o jeitinho dele de amar, é o jeitinho dele de amar. É, entendeu? Deixa eu te falar um negócio. Dá um abraço certo, caralho. É, então, vem cá, vem cá, vem. Aí, porra. Essa porra aí mesmo, essa porra aí mesmo. Nossa, tá fechadão no bagulho, você me entendeu? Não, teria, caralho. Tava fechado. Deixa eu te falar, como é que a gente faz pra poder... O quê? Como é que a gente faz pra poder tá vencendo aqui a rapaziada desse posto? Consegue trazer material bérico pra gente? Ah, esse posto aqui é falido, velho. Que se vir uma pessoa que já conquista, já, Cleo. Pera aí, postura. Porra, respeita aí, caralho. Na madrugada. Eu vou vazar, não dá não, postura. Abandonada. Calma aí, calma aí, Cleo. Não, pera aí, Malone, pera aí, Malone. Preciso da tua ajuda, de coração. Pera aí, postura. De coração, pera aí, postura. Pera aí, postura. Malone, 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 Malone. Se eu achar o pessoal, onde tá esse pessoal da Uni, tu me ajuda? Como é que tu pode me ajudar, meu irmão, por favor? Posto 19. Material bélico, irmão. Eu posso ir pro posto 19 contigo? Material bélico. Material bélico? Uhum. Então, vamos lá, que eu pego contigo. Ok, mas não agora, né? Ué, como assim não agora? Não tem ninguém aqui, Cleo, pra você pegar. Então, mas vamos lá pro posto 19, bota aí rapidinho o GPS. Tá todo mundo falando mal de vocês lá, viu? Aonde? Ali, ó. Aonde? O jacaré e o bondinho tá lá. Ah lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Puta que pariu, mané. Puta que pariu. É com o jacaré que você quer fechar nesse caralho? Não, eu não faço com ele, não. Pô, tá maluco? O que que ele tá fazendo? O que tá, onde é que tá? Falando mal de você. Porque você tá colando comigo. E aí, Cleo, como é que é da fita? O que é que tá, onde é que tá? Então, vamos lá pro posto 19, lá. Pera aí, pera aí. Puta, não tô conseguindo é... O que que tão fazendo aí, gente? Falando mal de você. Caralho, que bonde, filha da puta. E aí, ó. Aqui, ó, na direita. Que isso, jacaré? Que porra é essa, jacaré? Que porra é o que você quer. Meu irmão, dá uma hora mesmo. Vou meter até no meu pé, meu irmão. Que que houve, jacaré? Que que você tá falando mal do Malone? Malone? Malone é fechamento, porra. Malone é fechamento, ó, caralho. Tá andando com o policial, porra. Pelo amor de Deus, tá maluco? Nossa, ele é meu amigo, porra. Independente. Meu amigo, meu amigo independente, porra. Pelo amor de Deus. Tu sabe que tu precisa... Irmão, já tô, mano, já tô, mano. Já tô, pelo amor de Deus, mano. Já tô no meu limite, já, mano. Tu sabe que tu precisa do cara, porra. Tu precisa dele, porra. Pra que que tu fica puto com ele, cara? Morena tá me dando dedo por quê, Morena? Que isso, tá dando dedo pra gente? Ah, pro Malone. Você, você é a maravilhosa, cara, hein? Ai, muito obrigada, Morena. Malone, que porra é essa? Malone que é o pai de espalho. Tu tá, tu tá, tu tá, tu tá, tu tá desaplaudido aqui, Malone. Que porra é essa? O que que tu fez de mal pra galera? Malone. Se ele fosse falar, ele ia ficar falando até amanhã. Esse é o problema. Olha a chuva. Tá chovendo, olha a chuva. Tá chovendo, Mano. Aí, posto 19. Posto 19. Posto 19. Vai, vai, Malone. Toca pro 19. Toca pro 19. Por favor, meu irmão. Tem problemas maiores do que esse aqui. Caiu um toró agora. É lá na pedreira. Vamos lá, homem. Leópatro. Fala comigo. O que é a pedreira? Meu fechamento aqui, irmão. É com você. Eu quero o resto que se foda. Eu percebo isso. E outra. E outra. Eu tô contra eles pra caralho. Agora, depois dessa sacanagem que eu vi que a garota falou que eles estavam falando mal de você. Puta, me perderam. Falando mal de você. De mim? De você. Falou que você tá fechadão com a polícia, que você é um cuzão. Caralho, eles vão se foder na minha mão. Malone, a gente precisa de uma estratégia pra acabar com eles. Você quer saber a real? Hum. Fura mole. Tá ligado? Uhum. E missão pra você. Só. Ponto final. Ninguém sabe. Ninguém viu. Tá ligado? Mas tu quer a cabeça de quem? Morena. Morena? Uhum. Eu achei um desafio lá te dando guia do Brian. Eu achei um desafio lá te dando guia do Brian. Eu peço mais ainda. Você vai furar com uma garrafa quebrada ainda. Você vai furar com uma garrafa quebrada ainda. Não vai ser nem com faca. Perfeito. Vai ser na garrafada. Você topa essa missão? Óbvio. Quanto você quer? Quanto eu quero? Uhum. Quero a tua amizade, porra. Quero mais nada além da tua amizade. Você sabe que eu confio em você como se fosse o meu irmão de sangue, né? Iden. Iden. Você é um irmão que eu não tive. Digo mesmo. Quando eu te vejo, Malone, no ambiente, eu me sinto mais seguro, tá ligado? Sim. Como se fosse aquele irmão mais velho que vai meter a porrada em quem estiver me batendo. Uhum. É assim que eu me sinto com você. O que é que tem aqui, Cleó? Cadê eles? Hum? O que é que tem aqui, Cleópatra? Ué, a Uni, porra. Tem ninguém aqui? Não. Cleó. Cadê a garrafa? Vamos lá passar lá que eu vou dar a garrafa de presente pra ele, ô, Mica. Pra onde? Qualquer lugar. Qualquer manexo. Vou falar uma coisa pra você, Cleó. Pois tu não vai ter no ar. Fala comigo. Você tá impostando com os caras ali? E você viu o que eles falaram pra você, né? Não, tá maluco. Eles estão me fazendo de otário, porra. Fechado com o polícia nesse caralho. Só que olha só. Só que olha só. Deixa eu te falar um negócio. Eu não posso perder a confiança deles, não, Malone. Minha rádio tá com problema, Max. Prossiga. Eu não posso desfechar com eles, eu não posso desfechar com eles, não, Malone. Eles têm que conseguir aí. Tá todos em bicicleta, o Max. Todos eles. Eles estão tentando conquistar um poço de gasolina. Vamos lá. Vem. Vem, Cleó. Dentro da comunidade. Alguém consegue bater uma foto? Cleó, vou dar aquela garrafa tenebrosa pra você, Cleó. Perfeito. Tu quer a cabeça da morena, né? Uhum. Opa, Malone, como estás? Tô bem, graças a Deus, irmão. Qual é o plano? Como é que eu pego a morena tabucão? Você tem que me ajudar também, Malone. Como é que você pega? Você não é o cara das missões, caralho? Como é que eu pego? Porra, é essa? Tô com medo, pô. Tô com medo de fazer merda. Só tenho feito merda ultimamente. Não consigo fazer porra nenhuma direito. Aí, ó, vem. Leva uma exame a morena ali. Entra, Cleó. Ah, ô, careca. Sabe o que ele falou pra mim, ô, Mika? Como é que eu pego a morena trabucão? Ué. Ô, Cleó. Tá caindo no meu conceito, viu, irmão? Tá caindo muito no meu conceito, viu, Cleó? Meu filho, eu tô com medo, eu tô com medo. Tá com medo? Medo? Sabe como funciona isso aí, né? Como? Você vai chunchando igual a garrafa de champanhe. Entendi. Entendeu? Você pega... Pra ir pra onde, Malone, vai? Vamos pra cidade deixar ele lá, que ele tem uma missão agora pra ele executar. E se eu não trouxer ela? O que vai acontecer? Não preciso. Não preciso. Não preciso o quê? Se a missão dá certo ou errado. Mas se eu trouxer ela, o que eu ganho? Experiência. Eu achei que você fosse movido em hoje, acaré-pereira. Se eu fosse o quê? Movido. Envolvido? Movido. Não. Você sabe como ele é, né? Sei. Sanguinário, você sabe disso. Sanguinário, safado, corrupto. Mentecapto. Você sabe que ele só... Você sabe que ele só opera na cabeça das pessoas, porque ele não faz nada, né? As pessoas são fantoches dele, você sabe disso, né? Sei disso, sei disso. Você tá virando fantoche dele? Jamais. Prometa pra mim agora aqui que você não é fantoche de jacaré. Eu não sou fantoche de jacaré. Prometa. Prometo. Você nunca vai tramar nenhuma maldade contra mim, meu irmão? Nunca vou tramar nenhuma maldade contra vocês. Prometa. Prometo. E eu prometo ser o seu braço direito sempre, meu irmão. Sempre. Eu e você. Nessa jornada. Perfeito. Perfeito. Você confia em mim? Óbvio. Óbvio. Cegamente. Você jamais viraria as caixas pra mim. Cleo. Hum. Toda vez que eu vejo uma viatura do hospital, eu lembro de você. Desculpa por isso. Eu não queria ser lembrado dessa forma. Aquele dia eu tava um pouco fora de mim. Você sabe que eu tenho o laudo, né? Hum? Você sabe que eu tenho o laudo, né? Aonde você quer ficar? Praça. Praça. Você sabe que a culpa foi tua, né, Braly? Como é que é? Você sabe que a culpa foi tua, né? Ah, tá. A culpa foi minha. Porra, óbvio. É, então. Pelo que eu vi aqui, acho que é a faixa que vai, né? É a faixa que vai, ô... O seu policial? Ou é a faixa que vai? Ô, senhor oficial. É a faixa que vai, hein, tá certo? É a faixa que vai, tá certo? É a faixa que vai, é isso. Por isso que a gente foi. É, é. É, por isso mesmo. Então tá certo. Tá certo. Aí é foda. Eu jurava que você ia tirar a garrafa e dar uma facada, uma garrafa. Eu também, eu também. Por que que eu não pensei nisso? Mas é melhor não. Você sabe que o jacaré falou pra você, né? Cusão fechadão com a polícia. Eu ouvi. Você não me representa mais. Eu ouvi. Ele vai se foder na minha mão. Isso, me deixa por aqui. Cadê? Vai me deixar na praça? Você sabe que o seu tratamento com a gente é, né? Aqui que eu fico? Que que é isso? Cleo, você não viu, não sabe. Qualquer coisa, forçamos você a entrar na viatura. Fechou? Perfeito. Você não vai matar meu amigo, não, rapaz. Vai se eu foder, hein? Puta que pariu, cara. Não foi, Cleópe? Posso? Oi. Ô, Cleópe. Gada, tá já. Posso? Ele tá dormindo. De nada, meu bem. Tá aí, mano. Vamos lá no hospital lá, vamos lá no hospital lá. Vai dormir já? Posso entrar aqui, moça? Pode, com vontade. Agora tá de tarde, né? Qual foi, Cleópe? Qual foi esse bagulho aí, mano? Eu vou te lembrar, então. Tu tava aqui na praça, o maluco chegou te dando dois... Do nada, começou a te passar facada, mano. Não ajudaria? Dois contra um? Não, não tô nada. Vou brincar comigo pra quê, pô? Eu me perdi de vocês lá do hospital, tá ligado? Tava caçando vocês ali, fiquei na praça. Aí tô só vendo ali, mano. Tu saiu do beco, o maluco já chegou te dando soco do nada. E aí, te deu facada, mano. Aí depois veio outro maluco te dando facada, que tu foi se defender, eu acho. Entendi. Eu vi os malucos aí, mano. Depois a gente conversa sobre isso aí. Socorro! Porra, você é um filhado da puta do caralho. Vou precisar da tua ajuda. Não, precisar da minha ajuda que... Caralho, tá todo mundo te esperando igual um otário lá, bicho. Igual um otário. Aí chega aqui, tu tá aqui, todo fodido aqui. O que você arrumou? Aí o maluco lá me manda uma foto, só desmaiado no chão da praça. Que porra é essa? Pô, eu posso explicar pra um amigo aí. Posso explicar aí. Pô, pelo amor de Deus, mano. Eu fico pra você. Você tá todo errado hoje. Você tá todo errado. Me ferramou na sua cara daqui pra ali. Só tem tom no hospital, não. Não, não tem não. Tem mais um fã. Tá da minha raiva? Tá da minha raiva? Tô igual um filhado da puta pegando 500, 300 vezes todo dia. Com essa merda de Malone. Alô. Não, tranquilo. Ok, velho. Tô no hospital sozinho aqui, fodido. Pode passar. Valeu, doutor. Ó o jacaré. Fala tu, sogrão. Fala aí, meu irmão. Tá na verdade? Beleza, na paz. Falei, falei. Eu tô no hospital. Moço, como é que é teu nome? Baco Exupucus. Calma, como é que é? Baco Exupucus. Baco. Como é que eu posso te ajudar? O que você tá sentindo? Bunda gulosa. Oi, chamou? Opa, doutor. Eu. Que negócio é esse? Acho que ele tava falando comigo. Eu aqui tava te chamando, cara. Você tá sentindo dor na bunda, hein? Não, eu preciso fazer tempo de toque. Você precisa me botar de bolsa? Não, eu tô acompanhando só o amigo aqui que teve problema. Opa, doutor. Doutor careca? Eu só tenho na maca, doutor. Eu tô na maca já, mano. Não tô não? Claro. Não me ligado. Falei, meu amigo. Oi, eu vou dar uma liga. Dessa vez você pode me dizer só a sua idade e o que que aconteceu. Há 45 anos. Esqueci de botar o cinto. Doutora. Acabei batendo de carro. Calma, calma. Já, pode ferrar tudo, não dói. Puta merda. Eu tô vendo um corte assim. Doutor, caraca. Doutor, caraca. Doutor, eu sei que é inconveniente, mas vai. Vai pra cima, doutora. Eu gosto, quer dizer, preciso, preciso, gosto, não, é preciso. Ai, doutor. Eu preciso é que a gente faça alguma coisa aqui nesse canal. Fala no meu botão. Não, não, bota o antebraço todo dia, bota. Puta vida. Joga uma vacilina e joga um antebraço. Sábado eu peguei 500 meses. Precisa do meu braço aqui, doutora. Tá na mão, hein. Meu Deus. Tá difícil, doutor. Doutor, deixa eu falar uma coisa pra você. Fala. Pô, mano, tô com uma dívida de quase 80 mil, né? Você consegue me ajudar? No menos com os 10 mil. Caralho, já, cara. Eu não consigo, não. Pô, você nunca tem também, cara? Eu tô trabalhando diante. Você tá soltando, tá pra caminha? Eu trabalho pra se defender. Meu Deus do céu. Ele tá sentindo muita dor, né? Ai. Sim, sim, é um corte. Que que é isso, gente? Ai, Chagalho Pereira. Ô, Jacaré Pereira. Tô fragilizado, doutor. Ai, Jacaré Pereira. Doutor, me dá uma injeção logo, doutor. Ai, Jacaré Pereira. Maluco aí, ó. Tá bom, eu vou dar. Ai, Jacaré Pereira. Não, doutor. Vai me machucar. Doutor Oliveira. Dá um sedativo, doutor Oliveira. Pelo amor de Deus. Você é presente de alguma substância ilícita nas últimas 24 horas? Com certeza. Eu fiz triato. Cervejinha, cigarrinho e tequinho. Que filho é da puta. Preparar o medicamento, então. Massageia, doutora. Massageia. O glúteo. Você percebeu que tá durinho de uns tempos pra cá? Ah, tô melhor, doutor. Tu tá malhando? Malhando o glúteo. Tô. Ficou com a bundinha legal por causa desse. É pra ver. Você tinha preconceito contra quem malhava glúteos? Não, eu não. Eu tinha vergonha porque as pessoas são preconceituosas. Hum, entendi. Pega o copo aí, toma. Mas tá te fazendo bem? Tá feliz? Valeu, Leite. Obrigado. Olha a bunda dele, doutor. Olha a minha bunda. É, tá dando resultado. Um pãozinho magre que deixa eu desejar. Olha a cozinha de pombo dele. Tá vindo com tudo. Na praia, quando eu tô jogando voleibol, voleipong. Sabe aquele futipong? Futebol de mesa? Porra. Minha bundinha pra lá e pra cá, mostrando a que vim. Olha lá, agora olha a do Jacara Pereira. Tá fudido. Não malha a bunda. E por isso que tá com a bundinha negativa. É a idade, né? Pô, vai perder no copo. Massa muscular. Mas você tem que trabalhar. Eu já falei pra você perder o preconceito. Ele também é um dos caras que fica na academia falando. Não, isso aí não dá pra mim. Isso aí não dá pra mim. Malha a bunda, ué. Mano, tem um problema. Tem um problema, mano. Pra malhar essas paradas, entendeu? Tem um paciente que é até uma delicadeira, até falar no meio dos doutores aqui. Então, não sei. Esse aqui, o meu é o Baco. É o paciente Baco. Baco alguma coisa. Baco, chupa o Cluj. Ah, tá. E o de lá é o Jacaré Pereira, né? É, o Jacaré. O Jacaré não vem falando. Vem por isso perto de mim, não. Vem por isso perto de mim, não. Calma, Jacaré. Não, vem por isso perto de mim, não. Oi? Meu Deus do céu. Malone, vem aqui. Ah, o Malone tá aqui. O Malone tá aqui. Não, eu não tô sabendo, né? Você tinha que parar de gritar. Pra fazer o quê, Jacaré? Ele é meu amigo. O Malone é meu amigo. Vai você, vai Malone, vai tudo pra casa do caralho. Que isso, gente? Que baixaria. Porra, Maranhão. Na moral, eu tô tendo pesadelo. Tô tendo pesadelo. Por sua causa. Por sua causa. Sim, sim. Cleópatro. Ah. Dá uma agachadinha aí. Não consigo. Agacha. Não consigo. Anda, anda pra ver. Anda, pra ver se você parou de bancar. Cleó. Seguinte. Me ligaram. Me ligaram, denúncia anônima. Falaram que duas pessoas do grupo do Jacaré compraram uma faca e ficaram te esperando. Por isso que você acordou aqui. Você sabe como que são essas pessoas, doutor? Que eu vi isso daí também. Acompanhei ele aqui. Então, calma aí. Volta aqui, Jacaré. Ele não acordou aqui. Volta aqui. Não, não, não. Volta aqui, Jacaré. Volta aqui, porque o negócio vai ficar feio agora. Irmão, olha só. Tão falando que o teu bonde tentou me pegar. Não, o cara tenta entender isso. Ele tá sofrendo ameaça aí. O Cleópatro tá sofrendo ameaça, Jacaré. O seu pessoal faz o que eu digo. Depende de médio pra conversar, eu vou conversar com você. Vou conversar só com você. Tá, vamos conversar só com você. Sem problema. Agora, o teu bonde vim fazer uma sacanagem comigo, a trairagem? Olha só, olha só. Me admira você. Olha só. É mais fácil pegar essa de porrada aqui do que o meu bonde, entendeu? Eu já perdi o paciente contigo já. Agora, tá fazendo polícia? Essa aqui, essa polícia aqui, não vale nada. Essa aqui não vale nada. Ó, ó. Eu tô passando no inferno aqui nessa cidade. Todo dia, 200, 300 meses de prisão. Todo dia sendo esculachado. É porrada, é soco na cara, é humilhação. E pelo amor de Deus, tô gastando mais não. Abra essa porta e me ir embora. Abra essa porta aqui. Calma, seu jacaricão. Pelo amor de Deus. Pode passar. E você, você nem reporta não pra ficar com essa cama. Tira essa câmera aí. Tira essa câmera e vem filmar. Gosto muito de você. Agora pra enfiar a mão na sua cara daqui pra ali. Ele vai te bater, mas eu tô atacando. Cara, é, você tá muito alterado. Não, tô nervoso, tô alterado, tô alterado. Você tá alterado, tranquilo. Tá alterado, tô nervoso, tô nervoso. Tô nervoso. Olha, quase não botar danhão aqui agora. Vem cá, ó. Vem cá. Já corrigiu o veículo e vai me deixar. Solta aí, solta aí, solta aí. Vem cá, vê se a viatura tá aberta aí. A gente vai dar um rola de viatura. Olha aí, que que olho. Pega essa viatura, vê se tá aberta. Vai dar um rola de viatura. Vê se tá aberta. Rápido, rápido. Corre, filha das putas. Corre. Tu vai me deixar aqui de xeraca não, Cleo. Não, 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 não. Você viu botando uma moçaneta? Você viu botando uma moçaneta? Eu vi. Você viu? Você viu fazendo alguma coisa? Caralho, como você é 71, brother. Deixa o maluco inconsequente. Ô, Cleo. Chega aí, Malone. Esse rapaz aqui, ó, viu tudo. Conta aí, o que que tu viu? Conta pra ele aí, ô, do cabelo. Cara, eu cheguei lá na praça pra deixar a lambretinha lá. Aí me deparei com tu saindo lá do beco, do lado do banco, tá ligado? Aí eu ia falar contigo, que a gente se separou aqui daquela hora ali. Tu foi fazer um rolezinho ali com os amigos. Aí a gente se separou aqui pra falar contigo. Tu chegou na praça e já tomou num soco. O maluco já te colou um socão no meio da cara. Caraca. Então não deixa barato, que a gente conhece o Cleo, né? Cleo é meio doidinho. Não deixa barato, partiu pra cima do amigo. Aí o amigo entrou no carro correndo. Veio o outro nas costas dele, colou a facada nas costas dele. Pode até ver que tá machucado aí nas costas dele. Tomou na facada nas costas. Ele levou até a ponta. Exato. O outro saiu do carro, também guindou ele, deu uma facada. Aí o amigo foi, acertou uma facada no cara. Desmaiou o amigo aí no chão. Aí era um cara sem camisa, se eu não me engano, de cabelinho branco. O outro eu não consegui ver que tava mais escondido atrás do carrinho ali. Eu não consegui ter um visual maneiro dele de onde eu tava. Mas eram dois caras mesmo. Tá vendo? Eram dois carinhas e o que eu ouvi foi, falei que ia te cobrar, não sei o que, e começou a te encher de porrada. Tá vendo? É aqueles dois que tava lá com o jacaré aquela hora que a gente foi no bico lá, que falou, tá colando com polícia. Aí, ó. É, é um sem camisa. É um sem camisa, sim. Aí que você tomou. Tá vendo, Klaus? Tem que aprender a diferenciar quem são seus amigos e quem tá contigo só por falsidade, tá entendendo? Tá vendo? Essa moça aqui, ela quer... Não, 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 não. Já tava ficando puto com o Malone lá na coisa, indo na cabeça do jacaré e a troco de nada. Pô, exatamente, exatamente. O Malone, ele só me deve, mas, porra, ele é gente boa. Essa moça aqui prometeu pra mim que ela vai cuidar de você, cara. Ela é minha esposa, ela é minha esposa. A gente namora. Cleo, eu sou fechado com você, irmão. Eu sou a proteção e eu sou o seu braço direito. Você tem que confiar em mim. Você fica colando aqui esses lixos aí, você vai... Não, com certeza. Eu, eu, eu... O que é esse maluco do chapéu? É o Bebel. É o Bebel. Pô, dá licença, maluco não, Malone. Que isso? Salvei sua pele pra você, porra, me chamar de maluco do chapéu? Você é fechado com o que nesse caralho aqui, jacaré? Jacaré? Porra, não é amigo do jacaré não, Malone. Pelo amor de Deus, porra. Aquele dia lá que, pô, prestei meu carro, tu saiu saindo lá, salvou tua vida lá. Não tá lembrado não. Chega aqui, Leo, chega aqui, Leo. Chega aqui, chega aqui. Chega aqui. Chega aqui, Jacaré, 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 Jacaré. Jacaré, Leo. Que houve? Para, que eu tô sendo perseguido aqui. A hora é agora, a hora é agora. Vamos fazer o que? Malone, Malone, Malone. Cadê a faca? Eu tô com a garrafa aqui, ó. Eu tô com a garrafa aqui. Então, vem pra cá, né? Porque eu tinha aqui, ó. Ele tá tentando fazer minha cabeça. Ele tá tentando fazer minha cabeça contra vocês. Não, não vou mandar, não vou mandar vir. Eu não vou mandar vir porque ele não vai vir até você. Eu vou lá e vou dar a primeira. Vou, 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 vou ficar todo mundo aqui, ó. Que ele vai subir aqui. Vou ficar todo mundo aqui. Ele vai entrar aqui e te pega todo mundo de porrada. Ele não vai vir aqui. Acho que não. Ele vai peridar porque o jacaré tá aqui. O que é que ele tava falando com você ali? Pô, ele tava falando que o bonde do jacaré me pegou. Não deve ter pego porra nenhuma. Confia, pô. Ele não vai dar pra ti, não, né? Você tem que ficar escondido, jacaré. Senão ele não vai vir aqui. Não, vai todo mundo. Vamos trocar ideia todo mundo ali. Ele vai chegar ali. Ah, 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 ah. Entendeu? Vamos todo mundo ali. Vamos ficar ali no, no, ali em cima ali que ele vai vir. Ele é curioso. Ele vai vir. Aí você já pega, já passa a faca nele. Começa com ele no cantinho. Passa a faca nele. Acabou. Ninguém vai fazer nada com ninguém aqui, não. Pelo amor de Deus, hein. Não, ninguém vai fazer nada. Ninguém vai fazer nada. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, meu irmão. Minha cabeça tá estourando aqui, mané. A pessoa já subiu 20 por 30. Então, pô, vamos resolver isso. Vamos resolver isso. Eu não quero só você se fudendo, não, jacaré. Jacaré, tu não tem idade mais pra ficar com... Porra, eu tô me fudendo todo dia, irmão. Tu não tem idade pra ficar assustando muito tempo, não. Porra, não tem idade mais pra essas coisas, não, mané. Tá, vem cá. Tu vai trair a pessoa que tá do seu lado, que é o Malone. Ele tá dizendo que tá do meu lado, mas não tá porra nenhuma. Cleo, tô indo embora. Por quê? Beleza? Por quê? Ô, Cleo, tá chamando ali em cima, viu? Fica aqui, fica aqui, Malone. Fica aqui, Malone. Eu quero entender quem do bonde do jacaré que me pegou. Logo você vai descobrir. Calma aí, Malone. Malone, ameaçou? Não, calma. Não, ameaçou não, cara. Te amo, tá? Eu tô achando que tem pessoas infiltradas do seu lado, Cleo. Iiii... Puta que pariu. Clima de tensão no ar. Eu tô achando que tem pessoas que tá passando informações privilegiadas de você pro... Jacaré Pereira. Aí ele aí, ó. Aí complicou. Bom, clima de velório, hein, gente? Mano, agora vamos confiar nas pessoas, né, mano? Ô, Cleo, toma cuidado com quem tu andas, tá? Tô falando sério. Toma cuidado com quem tu andas. Eu diria que tu andas que eu diria que tu dás. Exato. Malone. Dá isso aqui, vamos resolver isso, Malone. Para com essa briga. Para com essa briga, Malone. Por favor, Malone. Mano, que inferno dessas R.O. na minha cabeça. Que isso, a Paulinha faz caíro branco? Que isso, que isso, o que é isso, rapaz? Ih, caraca, que isso, Malone. Que isso, Malone? Você é o sistema da polícia, tá me pernindo, Daniel. Caraca, Madruginha, Madruginha. Como é que você tá ficando nervoso, Madruginha? Madruginha tá com os hormônios a flor da pele, Daniel. Calma aí, calma aí, Malone. Fica aqui, Malone. Fica aqui, Malone. Malone, deixa eu falar com você a sós. Ah. Oi. Eu vou passar ele. Tá. Que que é isso? Quando? Agora, fica olhando. Eu vou provar o meu amor por você. Beleza. Tem o celular, mas no seu carro não tem não, Liu? Não. Eu vou ter que te dar uma pra ele ver. Vou ter um cacete. Vai não. Não tem o negócio aí de balda não. Dá outra pessoa. Dá outra. Que 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 caralho. Vou ter que dar uma pra ele ver Calma aí amor, não se mete nisso não Não se mete nisso não Malone, me ajuda aqui Calma aí Calma aí, eu vou pedir ajuda dele Eu vou pedir ajuda dele e ele vai vir pra cá Ajuda aqui Quer ajuda? Calma aí Que isso? Tô errada Calma aí Malone, Malone Me ajuda Quando ele sair do carro tu pega Quando ele sair do carro geral pega Malone Ele vai ficar aqui que ele é fofoqueiro Calma, calma, calma Cadê o jacaré? Cadê o jacaré? Vamos lá pegar ele Ele vai vir aqui que ele é fofoqueiro Ele vai vir aqui, não precisa me bater não Ele vai vir aqui que ele é fofoqueiro Para aqui, para aqui jacaré Para aqui jacaré Para aqui jacaré Para aqui jacaré Confia em mim, confia em mim jacaré Finge que tá dando Dá pra madruguinha Malone Você vai tomar Filha da puta Filha da puta Filha da puta Isso, fica rodopiano Fica rodopiano Deixa os dois, deixa os dois, deixa os dois Fica rodopiano, fica rodopiano Toma Não, isso Pode dar, pode dar uma Eu não vou te bater Chega, chega, chega Eu vou morrer, pô Eu vou morrer Não vai não, não vai não Ele não vai sair do carro Ele não vai sair do carro Não vai sair não, pô Pelo amor de Deus A gente tá fazendo bagulho com a pessoa errada, irmão Pelo amor de Deus Então, mas eu tô fingindo que eu sou amigão dele, caralho Eu quero ganhar a confiança dele Chega ali, quer ver? Chega ali, fala o que que? Fala que você é de mal Fica ali no cantinho ali, fala assim Fica estirado, fica estirado Fica estirado, fica estirado Fica estirado, fica estirado Dá um soco, dá um soco nele Deita, jacaré Deita, jacaré Madruginha, acho que a gente vai ter que botar o cosplay do jacaré aí em ação, hein Pronto, pronto, pronto Fala que ele deitou, fala que ele deitou Fala que ele deitou, galera Não, fica aqui, deixa eu falar Passei, passei Passei, Malone, passei Deu ruim ali em cima Mataram o jacaré? Matei Não sei se tá morto não, mas tá estirado no chão, feito não Passei Ah, não Olha lá, meu esposo, como é que tá? É, aí, ó Ó, meu esposo Gente, que batata Jacaré, você tá bem, jacaré Jacaré, você tá sendo preso por estar morto Não, tira ele daqui, Olivia Gente Vamos, meu bem, bora Olhou? Olha só, eles são quatro Pega a polícia Se não eles abrem código 5 e não, ele vai descer Ele vai descer do carro, ele vai descer do carro Eu rasgo ele, rasgo ele, rasgo ele A viatura dele, a gente vai brulhar ele pra presente Ó, vocês estão mais que a pele Então vamos pegar a mulher Vocês conseguem pegar elas Pega eles, bora Não, espera ele sair, espera ele sair Não, não, ele não vai sair Vai, vai, vai Não, vai sair, meu brother Ele tá sangrando, gente Ele tá sangrando Meu Deus O hospital aqui do lado, meu Deus Ele tá sangrando muito Liu, Liu, Liu Vamos, vamos, vamos pra cima Se ele não sair do carro A gente vai se ferrar todo mundo Vamos pegar? A gente matou a policial O que a gente vai fazer? Não, porque ele vai atropelar a gente, porra Vai nada, vai nada Vambora Cadê ela? Vamos pra bagunça Vamos pra bagunça Vamos pra bagunça Cadê ela? Ah, já foi Cadê ela? Nossa, era pra ter encaroçado ela Porra, vocês demoram muito, brother Caralho, vocês demoram muito, brother No hospital não vai dar não No hospital não vai dar não Caralho Foda, né? Eu tava contando um negócio pro Malone Mas é isso Tava usando a gente pra tirar pro Malone Você vai querer fazer o quê? Pelão do caramba Malone, cadê? Uma vergonha do cacique Cadê? Papelão Papelão do caramba, mano Que papelão é esse? Tá tudo dando errado Pelo amor de Deus Vocês querem atrair o maluco, não é? É mais fácil que o lugar onde ele mantém a sua casa Sabe o que você faz? Faz do jeito que você sabe fazer Pega uma ambulância dessa Bate no carro Explode tudo Mano, essa é fácil É só chamar Opa Calma aí Só um segundo Não, eu passo a minha comida pra você Tá aquele meu parceiro Tá aquele meu parceiro Ô Cleo, Cleo, chega aqui Deixa eu falar com o Tico Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Cadê, cadê? Vem cá, vem cá Caralho Por que que não leva ele pra um canto onde não vem esse carro, mano? Eu quero pegar um Calma aí Entendeu? Leva ele Mano, é só ficar de boa num cantinho Ô Cleo, você vai parar de sacar os outros? Lógico Tem certeza? Absoluta Vou parar com isso Então me dá essa faixa Foi só o surtinho dele Tá bom, tá bom Se você pensa que o cachaça é água Cadê o carro? Cadê o carro, Lil? Cachaça não é água não Lil, Lil, entra no carro Entra no carro, Lil Entra no carro, Lil Deixa que eu vou te pegar um, Lil Deixa que eu vou te pegar um, Lil Vambora, vambora, vambora Arregaça, arregaça Pula, pula Vem, pula pro 3 Tamo saindo do HP Cleo de P1 Vem, meu droguinho Bora mesmo P1 ruim aí, rapaz Onde o cinto, rapaziada? Vai com o idoso, Claudinho Vai com o idoso O homem pegou o P1 aqui Ai, matou Caralho Onde a gente vai? Pra trás deles Deixa aí Deixa o cinto, rapaziada Que o bagulho vai ser quente Musiquinha do Indiana Jones Agora eu vou com tudo Aventura, moleque Repara Ai Ai Que isso Repara que o bagulho agora vai ser doido Caralho, perdi de vista Não, não Vai reto, vai reto Calma aí, rapaz Bate perna, bate o pé Sacode o corpo mulher Pum, dois Pum, dois Pum 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 Sem meu rosa e sem caô José Augusto Baldo Menor chupa Meu cocô Perdeu eles Perdeu eles Ué, tererê Escuta o que eu vou dizer Perdemos eles Perdemos José Augusto Baldo O apelido é o Liu B Será que ele vai pra delegacia? Acho que não Não Agora pra gente achar Vira aqui pra ir na praça Eles foram pra praça Aqui? É A parada é que tipo Malone usa colete Então a gente tem que macetar ele Porque ele não deita fácil É mesmo Mas ele tá cabreiro, mano Ele vai levantar e vai entrar no carro Ele tá muito cabreiro Ele nem sai do carro, mano É, então Pedra pra caralho Cadê ele? Agora vai achar, vai ser foda Liga pra ele aí, alguém? Alguém liga pra ele Não tem o número dele, mano Nem eu Pô, se eu ligar ele vai ficar explanando Vai nada Pô, você que é um homem Certa pessoa pra ligar Eu sei você Pô, mas eu vou falar o que, ó Então passou o número, né? Fala, fala Fala sabe o que, ó Passa o número E nem ele tá aqui, ó Fala aqui, fala aqui Toca pra pedreira Então vamos Vamos pra pedreira Deixa eu descer aqui De novo? Gente, vou na Ná, tá? Beijo, Craudinha Ah, é, valeu, Craudinha Calma aí, vem aqui, ó Deixa eu ver a postura, gente Fecha os olhos, gente Manda uma mensagem pro postura aí, Bebel E fala na rádio Que eu tô sem telefone Eu tô sem telefone, mano Beijo, tchau Tá sem telefone também? Uhum Fecha os olhos Vai fazer o que lá? Toca pra pedreira Fazer aquela Chacina Exatamente Vai ser chacinado de novo Porra, quer ir Quer ir nessa Nessa da Da barragem? Que que eu vejo? Coloca a caminete Toma aí, isso Toma aí Toma aí Que que eu vejo? Já fiz o chamado de aqui Já fiz o chamado de aqui Bota a Locke aí da pedreira Para, cara Bota a Locke da pedreira Tem que botar ele que tá aí na frente Eu não tô indo Porra, Nil Caralho Tá namorando É o Postura É o Postura, mano Que tá me ligando Tô tentando pra gente Vai Eu não sei onde é a Locke da pedreira Não, bota aí o Bota ele Eu bato Marcos Isabel Tá aí, tá aí Tá aí Eu tava É pra onde? É pra cá? Pode ir direto aí Pode ser Pode ser Caralho Caralho Beatbox Beatboxer Foi tu que fez? Lógico, pô Caralho Pode crer Rapaziada Eu vou só guardar meu celular na mala Tô com medo Tu acha que eu não tô? Pô, não quer ir na barragem? Que não foi? Não, hein Melhor se queimar num lugar só do que em todo, Renan Pode crer Já já se queimamos na pedreira Olha a merda aí Se pá, a gente nem chega Calma Coringa Coringa no chat Coringa no chat Coringa no chat Já é Indo pra pedreira Acredita? Vou te falar, rapaziada Fala aí Acho que eu não vou brotar lá não, hein Na pedreira não, hein Que que houve? Vai peidar? Vou Se não posso ganhar férias aí Eu acho que nós vai de férias É Faz o seguinte Desce todo mundo na entrada E eu vou de férias Não, o Cleópatro vai subir lá O Cleópatro vai subir lá Meu Deus, Cleópatro Pai, não faça isso, pai Eu não quero ser Então eu vou de férias Pô, foi motivador pra caralho Ele é piroca, ele é piroca Ele tá nem pra porra nenhuma Pô, tem condição só de deixar meu carro, mano Acho que o carro O carro é a arma dele Não, pô Vai lá, vai lá depois buscar nós Vai lá e buscar nós depois Sobrevivem e buscar nós É aqui, é aqui, pô Era só subir ali Você tem condição de sobreviver e buscar nós Caiu, caiu, caiu Caiu de pé, tá novo Tá de sacanagem Tudo certo pra dar errado É aqui, né? É aqui, né? Vamos lá, vamos lá conversar Vamos lá conversar Vamos lá conversar Ó, mas o negócio é o seguinte A gente precisa de um código pra vagabundo chuchar A hora que tiver que chuchar Rapaziada Eu não queria abandonar vocês não É triste a dor do parto Mas eu não vou participar desse momento Beleza, beleza Não, não, não Compreensível Vou ser sincero Eu tô com medo Eu tô com medo Compreensível De férias Pô, todo mundo indo de férias toda semana É, mano Tô peidando mesmo Fala o meu Pode me zoar de peidão Pode falar Tô peidando Pô, eu já fui de férias uma, mano Tá ligado? É, então Mas eu se eu ganhar férias, filhão É pra sempre Não é igual vocês não Eu ainda tô vagabundo me vigiando ainda A prefeitura ainda Tô recente na cidade, entendeu? Pode crer Ah, pode crer Não, mas vamos lá conversar Vamos lá conversar Então acho que aí Vamos passar a gente? Não, é porque O problema não é esse O problema A gente na teoria Não pode lembrar de nada O que aconteceu Depois que a gente desmajou Então, mas a gente não lembra Mas é exatamente Vamos chegar lá com outra conversa? É, pô Vem de daço O caminho é outro, meu irmão Vamos chegar lá com outro papo Qual o papo? Dominação territorial Aliança Não, aliança Aliança Mas acho que os caras Confia, Bel Confia, Bel Confia, Bel Eu não vou foder você, Renato Nós não vai de férias, não Tá no teu nome? Tá tudo no teu nome? Tá tudo no meu nome Tá tudo no meu nome Eu moro, então Chegar devagarinho Tentar conversar Devagarinho Bozinando Meu Deus do céu, velho O que você está fazendo? Perdão, perdão Pai nosso que está no céu Não, agora vai ser gostoso Não, agora vai ser gostoso Caralho Chora Não, não, bebe a pessoa Chora também Assim na terra Pô, aquele caralhão Pode deixar aqui o carro Para poupar Não, não, não Deixa o carro aí Deixa o carro aqui Boa Olha aí E aí E aí